Item de número 1, processo 48.500, farreta 29, 2015, farreta 1. Homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 1 de 2016, ANEL, denominado A-5 de 2016. Diretor-relator, doutor André Pectone. Em 29 de abril de 2016, foi realizado o leilão 1 de 16, que este leilão é destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes hidrelétricas, eólicas e termoelétricas. E as termoelétricas seriam a cavão, a gás natural em ciclo combinado e a biomassa. E tudo isso no ambiente de contratação regulado. O início do suprimento se daria em 1º de janeiro de 2021, nos termos da portaria 372 do Ministério de Minas e Energia. E o montante de energia elétrica negociado no certame, foi de 49.206.048 MWh, ao preço médio de R$198,59 por MWh. E essa energia foi comercializada por agentes detentores de 29 empreendimentos, sendo 21 usinas hidrelétricas, 1 usina hidrelétrica com potência superior a 50, e 20 pequenas centrais hidrelétricas, e 8 usinas termoelétricas, 4 a bagaço de cana e de açúcar, 2 a cavaco, e 1 a biogás, e outra a gás natural. Resultando na potência instalada total no leilão, de 528,87 MWh, e na garantia física, de 291,47 MWh médios. Do total de potência instalada dos empreendimentos vendedores, 278 MWh são provenientes de empreendimentos novos, perfazendo a garantia física de 158,14 MWh médios, porque esse leilão exclusivamente permitiu a participação de empreendimentos existentes que não tinham comercializado a sua integralidade de energia. Então o restante virá de empreendimentos que possuem contrato ambiente regulado, para o que dizia que estão em operação comercial e não comercializaram toda a energia. Em 17 de junho de 2016, foi publicado o despacho 1618, no qual a Comissão Especial de Licitação habilitou vendedores que negociaram no leilão 1, responsável por 12 dos 29 empreendimentos, com base no relatório de análise de documentação e habilitação, de 17 de junho, que foi divulgado na internet. E nesse relatório, recomendou-se então a homologação do resultado de edificação parcial dos componentes objeto do leilão nº 1, às vendedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecido no edital. E decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra a habilitação parcial realizada pela Comissão Especial de Licitação ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela homologação parcial do resultado e correspondente à justificação do objeto do leilão nº 1 de 2016, nos termos da manifestação da CEL. Conforme se verifica do relatório de análise da CEL, os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras foram analisados contra as exigências contidas na seção 11 do edital. Assim, nos termos do item 11.4 do edital, para o saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou ainda para a correção de caráter formal, foram abertas diligências. para complementar a documentação apresentada pelas vencedoras. E após a instrução do processo, substanciada no relatório de análise de documentação de habilitação, de 17 de junho, a CEL encaminhou o processo para apreciação dessa diretoria, indicando que, para o total de 29 empreendimentos, 12 atenderam os requisitos de habilitação estabelecido no edital, remanescendo ainda 17 empreendimentos para os quais os respectivos vencedores apresentaram pendências na documentação. Dessa maneira, a CEL habilitou as vencedoras responsáveis pelos 12 empreendimentos, recomendou a homologação do resultado e a justificação do objeto leilão 1-2016 às respectivas vencedoras. E a comissão justificou a proposta, informando que as vencedoras habilitadas atenderam as diligências da comissão, possuíam documentação de habilitação conforme o edital, estavam adplentes com as obrigações setoriais. E o quadro 1, a gente traz todos os empreendimentos, cuja homologação e adjudicação foram propostas pela CEL. Então, são as 8 PCHs, 3 UTS e 1 Hidráulica, o HS Santa Branca. Verifica-se que estão sendo adjudicados, neste momento, 8 PCHs, o que totaliza 104,45 MW de potência instalada e 52,48 MW de garantia física. 3 termelétricas que totalizam 84 MW de potência instalada e 53,70 MW de garantia física. Além da UTS Santa Branca, com 62 MW de potência instalada e 35,10 MW de garantia física. Por considerar a recomendação favorável à manada da CEL, julga-se adequada a homologação parcial do resultado e a adjudicação do objeto leilão número 1, 2016. Então, conforme o procedimento que passamos a adotar, essa é a primeira habilitação, está vindo para a pauta pública. As 17 remanescentes agora serão apresentadas mediante encaminhamentos autos para o bloco, na medida que as empresas apresentem a documentação. Não confluco nessa análise, considerando que consta no processo 48.500.0040.29.2541, voto para homologar parcialmente e adjudicar o objeto leilão número 1, 2016, denominado A-5 de 2016, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2021, na forma da minuta de aviso de homologação e adjudicação, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão 1, 2016, anel, denominado leilão A-5 de 2016, para o início de suprimento em 1º de janeiro de 2021. Próximo aí.